Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 29 de dezembro, celebramos a memória de São Tomás Peque, Bispo e Mártir da Igreja Católica e Padroeiro do Clero Secular. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, em uma família de origem normanda. Ele recebeu uma excelente educação em direito civil e canônico, e tornou-se amigo e chanceler do rei Henrique II da Inglaterra. Ele foi nomeado arcebispo de Cantuária em 1162, mas entrou em conflito com o rei. Que queria limitar a liberdade e a autoridade da igreja. Ele defendeu com coragem e firmeza os direitos da igreja, mesmo sofrendo exílio e perseguição. Ele foi assassinado por quatro cavaleiros, a mando do rei, na Catedral de Cantuária, em 29 de dezembro de 1170. Ele foi canonizado pelo Papa Alexandre III, em 1173. Ele é venerado como santo e mártir pela Igreja Católica e pela Igreja Anglicana. Amém! Sexta-feira, dia 29 de dezembro, dia de São Tomás Beck, oremos. Ó Deus, que concedestes a São Tomás Beck a graça de ser um fiel pastor da vossa igreja, mesmo diante da perseguição e do martírio. Concedem-nos, por sua intercessão, a fortaleza de defender a vossa verdade e a vossa justiça, sem nos deixarmos intimidar pelos poderes deste mundo. Dê-nos também a sabedoria de reconhecer a vossa vontade em todas as circunstâncias e a humildade de pedir perdão pelos nossos erros. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai e o perdão dos pecados e a libertação do mal. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém! Ó São Tomás Becque, que derramastes o vosso sangue por amor a Cristo e a sua igreja, intercedei por nós junto a Deus. Vós, que fostes amigo e chanceler do rei Henrique II da Inglaterra, ensinai-nos a ser leais e sinceros. Vós, que fostes arcebispo de cantuária e defensor dos direitos da igreja, inspirai-nos a ser fiéis e corajosos. Vós, que perdoastes aos vossos algozes e rezastes por eles, ajudai-nos a ser misericordiosos e pacíficos. Vós, que contemplastes a glória de Deus e a alegria dos santos, mostrai-nos a beleza da salvação. Nós vos agradecemos por vossa fé e testemunho em nossas vidas, que possamos seguir o vosso exemplo de martírio e santidade. Amém. Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e o amor aos santos. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.